Volta mozão, volta mozão Os braços do seu maloca perdoa a vacilação Volta mozão, volta mozão Que eu tô com saudade daquele amorzinho bom Volta mozão, volta mozão Os braços do seu maloca perdoa a vacilação Volta mozão, volta mozão Que eu tô com saudade daquele amorzinho bom Eu sei que eu errei, confesso, pisei na bola Mais de uma vez, com você joguei fora Toda a nossa história, por uma noite de prazer E só vejo agora o bateu Volta mozão, volta mozão Volta mozão, volta mozão Os braços do seu maloca perdoa a vacilação Volta mozão, volta mozão Que eu tô com saudade daquele amorzinho bom Volta mozão, volta mozão Os braços do seu maloca perdoa a vacilação Volta mozão, volta mozão Que eu tô com saudade daquele amorzinho bom Eu sei que eu errei, confesso, pisei na bola Mais de uma vez, com você joguei fora Toda a nossa história, por uma noite de prazer E só vejo agora o bateu O que eu tô com saudade do seu maloca perdoa a vacilação